E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma dica de economia que eu faço aqui na minha casa, né? E eu espero que vocês curtam, compartilhem, comentem pra ajudar aí o canal a crescer. Eu quero também agradecer os novos inscritos, espero que vocês gostem do conteúdo. Vou tentar sempre estar trazendo vídeos, né, a respeito de economia, né, um pouquinho, né, da minha experiência. E eu quero pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final pra ajudar o canal aí a crescer. Venho mostrar pra vocês como que eu economizo em xampus e creme de cabelo, tá? É, eu espero que vocês curtam aí a dica. Eu compro esses potes de 2 litros assim, ó, gente, ó. Tá vendo? Ele é xampu. Então, ele, o que que eu faço? Ele é pro primeiro, pra primeira lavagem do cabelo, né? É, ele vai tirar mais a sujeira do cabelo. E ele é super econômico por quê? Porque ele é 2 litros e ele custou aqui, é 16 reais. Você consegue comprar, às vezes, de 5 litros em cosméticos grandes, né? Então, pra mim compensa comprar assim, grande, né? Porque aqui são 3 mulheres, a gente utiliza muito. Pra quem quer economizar e gosta de economizar assim como eu, é uma boa dica. Eu compro ele, né, de 2 litros. E esse mês eu comprei esse aqui, ó. É, dessa marca aqui, né? Ele vem, é da Belly Hair. Não conheço, nunca usei, gente. Mas ele é xampu e condicionador, né? É um kit que veio na, tava na promoção, tava 13 reais o kit. E eu aprendi a usar muito condicionador, né? Antes eu não gostava de usar, mas agora eu uso, eu percebi que o meu cabelo tem melhorado mais, né? Você fecha as cutículas, né? Quando você utiliza o condicionador. E quando não tem o Dolby, né? Então, assim, quando a gente tá melhorzinha, consegue comprar o Dolby. Então, a gente compra. Esse daqui já tem um tempo, já que eu tô com ele. Como eu faço isso, eu compro o xampu, né, grande ou outro xampu mais barato, né? Como eu já mostrei aqui em outro vídeo. Acaba economizando, porque eu só uso uma vez esse aqui, né? Eu finalizo com eles. Então, ou com um melhorzinho, né? Que tenha um condicionador. Pra mim, é uma baita de uma economia, tá bom? E assim, gente, eu gosto muito de trocar sempre, né? De xampu e condicionador. Eu gosto muito de comprar esses kits que eu mostrei aqui pra vocês. E também eu gosto sempre de tá trocando de xampu. Eu não acostumo meu cabelo muito com um xampu só. Eu compro o Dolby quando tá na promoção. Mas eu sempre vou trocando. Não é que todo mês eu compro o Dolby. Quando eu acho uma promoção melhorzinha, aí eu compro. Mas quando não tem, não acho, não é que meu cabelo só se dá com ele. Então, eu gosto muito de trocar. Tanto de xampu, né? Quanto de creme. Porém, o creme, eu gosto muito da Scala. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço também. Com o creme da Scala, eu gosto muito desse daqui. Que é, já mostrei em um vídeo pra vocês, né? Que é o Mais Caixas. Eu comprei ele esse mês. Tava R$ 6,90, né? Então, ele vem o quê? Ele vem um quilo, né? Ele é grande, né? E eu uso... Eu tava com esse aqui, né? Tava vazio o pote. Eu peguei, dividi no meio novo. E coloquei aqui. E eu acrescentei sor fisiológico. Sor fisiológico. Gente, é muito bom. Sor fisiológico é muito bom pra várias coisas, né? Aqui em casa, tanto eu uso pro meu cabelo, quanto eu uso também. De vez em quando, os cachorros, eles têm como se fosse uma conjuntivite. Passou duas vezes, já sara. Esses dias eu tava, né? Com uma... Querendo inflamar o olho. E eu passei também os dois dias e melhorou. Sor fisiológico é uma das melhores coisas pra gente ter reservado em casa. Então, eu misturo. Por quê? Porque o meu cabelo, ele não gosta do creme muito concentrado. Esse creme da Scala, ele vem bem concentrado. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Ele é bem concentrado. Bem mesmo, ó. Tá vendo? O cabelo fica muito pesado. Já eu misturando com soro, ele já fica bem mais homogêneo, ó. Eu vou... Eu não posso nem virar, porque senão vai acabar caindo. Fica bem mais homogêneo, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Como ficou? Ó! Caiu. Dando uma boa hidratada no cabelo, com soro fisiológico também, né? Já ajuda o cabelo. E eu não lavo o cabelo, não uso todo dia. Eu uso só quando eu vou sair ou quando eu lavo meu cabelo assim. Entendeu? Então, pra mim, é uma baita de uma economia. Por quê? Porque um creme de um quilo, eu divido. Eu consigo dividir. Né? Um... É... Aí você faz a quantidade, mais ou menos, que você acha que seu cabelo vai se adaptar, né? Vai gostar. O meu não gosta do creme muito pesado. Ele fica aquele cabelo super pesado, sem movimento nenhum, gente. Então, eu gosto do creme assim. Pessoal, eu espero que vocês gostem aí da dica de hoje. Eu vou trazer mais uma outra dica, tá? De economia também. É... Eu espero que ajude, tá bom? De alguma forma aí, pra alguém. E compartilha esse vídeo. Assistam até o final, como eu já pedi. E até o próximo vídeo. Tchau!